Olá, nesse tutorial vamos falar um pouco sobre questionários. Para iniciar, vá na aba Atividades e selecione Questionários. Serão exibidos os questionários. Selecione o desejado e agora na próxima tela você terá informações sobre o questionário que selecionou, como o sumário, tentativas permitidas, método de avaliação, dentre outros. No questionário você terá opções do tipo, verdadeiro ou falso, questões de múltipla escolha, questões discursivas, questões para relacionar a coluna esquerda com a direita e ainda a opção discursiva, onde você poderá editar um texto e formatá-lo. Ao terminar, você poderá clicar em Salvar sem enviar. O questionário será salvo, permitindo continuar a respondê-lo mais tarde. Ao clicar em Enviar Página, as informações sobre o questionário são enviadas para o tutor, porém o questionário permanece em aberto. Ao clicar em Enviar Tudo e Terminar, é enviada a mensagem de conclusão para o tutor informando o término do questionário. Até a próxima!